salve rapaziada gravando mais um vídeo nessa noite de terça-feira hoje é dia 27 são 7 20 da noite a gente pode gravar mais um vídeo aí para vocês e a motoca por enquanto ainda não falhou depois da próxima revisão que é da última visão aliás que eu fiz né dos 12.000 km aí né e a motoca ainda por enquanto tá indo né mas qualquer problema aí que tiver aí ou algum vazamento alguma coisa a gente vai estar levando aí para a concessionária para poder fazer os reparos então a gente vai dar uma pequena volta aí na rua 15 de novembro hoje é finalzinho de noite né são 7 22 agora da noite bem fresquinho a tá querendo cair chuva mas por enquanto não caiu se vim chuva eu vou ficar na chuva que simplesmente eu vim de bermuda e camisa aí galera então a gente vai dar uma passadinha aí para vocês aí na cidade de blumenau aí nessa rua 15 que é maravilhosa faz tempo que eu não passo aqui na rua 15 moto então a gente vai dar uma passadinha aqui na rua 15 de novembro centro de blumenau não mudou muita coisa ainda continua a mesma coisa para quem saiu daqui pelo menos há dois ou três quatro cinco anos ainda continua a mesma coisa não só mudou aí de uns seis sete anos para trás ou dez anos é que antes era tudo paralipípeto agora tudo reformado né tudo aquelas pedrinhas bem arrumada então é que por enquanto o vazio o comércio aqui fecha as 18 e 30 fecha bem cedo final do ano ele fecha geralmente as 20 horas ou as 21 horas mais ou até 22 horas né mas agora também tranquilo já são sete e meia já uma hora aí que faz com o comércio de blumenau fechou e tá bem tranquilo tá um pouquinho friozinho aqui na cidade tá parece que vem aquele inverno aquela aquela primavera e tá começando a esfriar um pouquinho mas tá bem tranquilo como eu falei para vocês aí curto muito andar de moto aí principalmente aí quando chega o inverno vem aquele friozinho para tu botar aquele casaco para tu ficar bem mesmo em cima da moto porque no verão pessoal é muito punk tá aí andando de moto aí porque é muito quente né além de você tá usando aquela aquela malha fina aquela camisa fina para você não tá pegando aí só o direto nos braços em cima mas ele esquenta bastante mesmo você tá usando aquilo ali né ainda eu prefiro subir uma moto todo em casa cada né até por questão de segurança se caso for cair alguma coisa você já tá meio protegido né assim como eu tô agora meio não é uma proteção não é um não fica uma proteção em caso de de acidente né mas agora tá bem tranquilo agora época de quase chegando o inverno primavera outono época de chuva e o verão quase indo embora a gente querendo aí loucamente para poder fazer algumas viagens fora lembrando que eu não faço só vídeo aqui da cidade para quem já conhece aí o canal há bastante tempo recentemente aí visitei uma cachoeira muito bonita piúna ainda pretendo ir para lá várias 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 vezes né para poder também mostrar para vocês um pouquinho aqui no canal e a piúna fica aí uma hora e meia deu umas duas horas uma hora e meia mais menos uma hora e quarenta para daqui da cidade então vou mostrar muita coisa bacana para já sair um primeiro vídeo aí da das cachoeiras jamais ainda mora mora aqui em santa caderninha bastante tempo e fui descobrir aquela beleza natural aí há poucos dias né galera então a piúna tem muito ainda para visitar e mostrar para a galera aí então há um canal aqui fala um pouco da cidade mas fala um pouquinho aí também de alguns lugares aí que a gente vai visitar né a gente não pretende ficar na cidade mas a gente pretende também conhecer os lugares também compartilhar com vocês aí tá prefeitura de volumenau bem tranquilo aquele trem já saiu daqui nessa minha época de páscoa também né ali na frente a ponte de ferro ali as duchinha na frente galera e aqui nesse espaço aqui acontece a festa virada do ano né é o local que acontece aí quando faz a festa do virado do ano aí pessoal traz alguns cantores aí de fora para poder fazer a virada né então bora lá bora lá que abriu a sinaleira então a gente vai dar uma banda também por aqui a gente vai pegar rua 7 de setembro como tá bom para andar agora galera muito bem fresquinho não tá abafado tá aquele clima não sei se vai chover não chover não chove mas hoje teve um dia muito abafado aqui na cidade e durante a noite aí vem aquele clima gostoso né que aquele ar de chuva mas não chove né só vem aquela tentação mas não acaba chovendo galera comentei alguns vídeos aí também para colocar bolha na moto não sei se coloca bolha aí né para quem conhece ou tem uma moto aí enfim que tá vendo o canal já deixa os comentários aí se é bom uma bolha bolha eu tô meio indeciso de comprar aquela bolha porque eu andei olhando algumas motos aí ela fica grande mas eu não sei se ela vai ajudar bastante talvez eu posso estar me arrependendo ainda não ter comprado mas também posso me arrepender de ter comprado e não acabar gostando deixa nos comentários aí no vídeo para quem já tem aquela bolha se compensa ou não eu tô estudando muito aí mas a bolha tá muito cara eu acho na minha percepção de de valores uma bolha tá em torno de uma bolha tá em torno de uma bolha tá em torno de quatrocentos e noventa e nove galera quatrocentos e noventa e nove reais varia né de trezentos e noventa e nove por quatrocentos e nove e nove o que é o que é o que é? já que o vídeo aí tá ficando prolongando um pouquinho vamos dar uma bandinha ali na Proeb vamos ver como é que tá Proeb aí pra quem tá aquela saudade de ver a Proeb, a gente vai cortar aqui por dentro e a gente vai dar o contorno ali na Proeb só pra dar aquela bandinha tô com barulho na tô com barulho ali galera na caixinha, mas aí a minha é minha corrente que eu deixo dentro da moto geralmente eu boto corrente, né, apesar que a moto tenha seguro, mas enfim, né, galera não vou tá correndo atrás de seguro a 100km daqui, né só se caso for assaltado mesmo, né frente a frente, daí não tem o que fazer, né mas aí a questão da gente tá aí uns 100km aí na praia, enfim ficar sem moto e acionar a seguradora é uma complicação, né então a gente tem que se prevenir um pouquinho mesmo tendo seguradora, não podemos deixar de mão aberta também olha lá o McDon't, ali na de nossa esquerda Proeb então vamos dar uma passadinha lá pra mostrar bora lá um dos prédios mais altos de Blumenau é esse aqui da nossa esquerda e esse do ladinho aí estão construindo agora, né e lembrando galera, vamos construir um prédio aí bem alto em Balneário Camboriú, seria um dos maiores do mundo serão um dos maiores prédios do mundo em Balneário Camboriú, né a FG vai construir aí e o Wang aí da Havan, né então vamos construir e vai ser um dos prédios mais altos aí do mundo, ele além de ser do Brasil, né será do mundo, né terá em torno de 500m de altura e será um dos mais altos do mundo trocar a marcha sempre deixar em lenta, né XRE, não sei se toda a XRE mas essas aqui tem um probleminha pra deixar na lenta no começo aí deu uma penada mas agora tá bem tranquilo agora nós estamos indo a Proeb Parque Ramiro um solo Proeb eu continuo falando Proeb ainda, né Parque Humberto aqui é a rua Humberto de Campo, aliás e o parque Ramiro ou Proeb, né todo mundo fala, né então ali logo ali na frente e a gente vai cruzar um pouco da Água Verde Vila Nova, né aí tem uns colininhos de Páscoa ali na frente roda gigante aí, né também e também aí Pomerode, né estão seguindo a normas aí de Pomerode também é uma cidade muito bacana muito alemã também em época de coelhos também eles fazem bastante isso aí é fato mas logo logo também vou estar mostrando aí Pomerode pra vocês aí pra quem curte já deixa aí um comentário né pra quem quer ver aí algumas cidades aqui do sul do país aí, né com coelhos aí, né e aqui acontece a maior festa alemã, né a Oktoberfest, né tem as ômeras aí no comecinho do ano Oktoberfest aí em meados de outubro aqui no nosso lado direito a feira, né a feira aí municipal da cidade então bora que bora galera aqui do nosso lado esquerdo aqui a ProWeb aqui tem aquele espaço aí pro pessoal caminhar jogar bola jogar vôleir trazer a sua família aí na grama tem um gramado super bonito bacana, né e tem um belo Dom Pinheiro ali vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aí será que eu consigo? onde é que eu posso deixar a moto, né acho que eu vou passar do ladinho e mostrar um pouquinho pra vocês ali o Pinheiro, né ah não acho que eu mostro uma outra hora, né não, vou mostrar ali pra vocês mostrar o Pinheiro vamos ali, né já que tamo aqui vou mostrar, né galera aí tá o Pinheirão, né Pinheiro aliás, Pinheiro não Pinheiro de ovo, né galera tá o Pinheiro Por enquanto ainda não choveu, ainda aqui os pavilhões da Octobre Fest, pavilhão aqui né Então a gente vai esperar um pouquinho aqui né, que tá muito fechado lá na frente, não vamos se afobar hoje né Eita merda Hoje tá muito tranquilo, muito agradável pra poder andar e é um dos melhores épocas aí pra poder andar de motoca galera Vamos cruzar aqui, vamos entrar à direita, Água Verde, Escola Agrícola E ainda não caiu a chuva não Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Galera, em questão de luva, eu tenho dois pares de luva Essa luva é mais fininha, né, pra poder andar no centro Eu uso uma luva um pouquinho mais grossa pra andar com casaco de moto E eu gosto muito dela aí pra poder mexer na câmera, né Geralmente, às vezes eu vou, ligo a câmera, eu desligo E ela é mais prática, né, um pouquinho mais fina E aí tem aquela outra luva pra usar aí com casaco, né Que é uma luva um pouquinho mais grossa e que eu faço umas viagens grandes, né E aí seria mais confortável também, né Galera, o que tem de farmácia aqui na cidade não tá no gibi Tem muita farmácia aqui na cidade, ó Tem uma farmácia aqui e anda aí uns 10 metros, 8 metros, já tem outra farmácia E ali na frente também tem outra farmácia, ó E aqui na frente também, tem 4 farmácia, galera Ai meu Deus, aqui é mercado e farmácia, tem muito aqui Mercado e farmácia tem E aí E aí E aí Bem, galerinha, vou finalizando por aqui mais um vídeo Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like Você que não é inscrito e viu esse vídeo Ou entrou nesse canal nesse momento Já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí Se você gostou também já compartilhe também aí Lembrando que eu tenho aí o rolê na estrada no TikTok Eu tenho o rolê na estrada também no Instagram Se quiser alguma, se quiser que eu responda, eu respondo lá também no Instagram Ou também respondo aqui no YouTube Então vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima galera Fui! Se inscreva no canal Tchau! 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 Tchau!